Pensando como empreendedor, que vocês estão há muito tempo nessa área, você acha que teria alguma... Porque assim, quem tem que fazer acontecer é iniciativa privada, se for jogar tudo nas colas da prefeitura, não tem como. Principalmente logística, que é uma área completamente privada. Teria alguma coisa que o Borborema pudesse fazer pra entrar com mais força nesse... Até porque, tipo, não é só vocês que podem estar vendendo pro Brasil e pro mundo inteiro, outras empresas da cidade. Então, vocês acham que teria como dar um gás nesse quesito aqui em Borborema? Pensando que é no chão mesmo, assim. Eu acho que... Eu não sei se o Adriano Januz é da prefeitura. É, ele tá assim. Mas uma época, não faz tão muito tempo, ele falou de uma coisa de... De um órgão do governo pra exportação, né? Mas aí eu passei pra Magda, minha cunhada, e não sei o que ela falou, né? O que aconteceu, tá? Mas, pra gente que já tava mexendo com a exportação, talvez não. Mas pra quem tá começando, eu acho que é uma boa isso aí. Seria interessante, né? Então, o governo, o que ele puder fazer pra incentivar... Porque uma empresa pequena pode exportar. Só que tem que atender as certificações, né? Tem que atender. Porque o estrangeiro tem esse tipo de certificação. Eu não sei, bordado, como que seria essa questão de exportar, né? Não sei se tem alguma norma, alguma coisa, né? Mas a prefeitura, eu acho que a prefeitura, nós aqui, ou o sindicato, o comércio, talvez tivesse que dar alguns cursos pro pessoal nosso, viu? Porque nós temos uma deficiência grande de mão de obra aqui. Eu penso assim, mas vocês hoje conhecem os caminhos das pedras pra você vender pro exterior. Tipo, como é que você se coloca às feiras, como uma vitrine pra mostrar pro mundo o que que vocês têm. E também tem um processo que a pessoa pode entrar em contato com vocês e ela vai ser atendida, ela vai receber o orçamento e etc. Então, seria interessante trazer esse conhecimento, esse know-how, saber como fazer e compartilhar pra que outras pessoas... É uma entidade, eu não sei a entidade, a FATEC, viu? A FATEC faz isso. Não, não sei se faz pra comércio exterior. Ah, tá. Mas ela faz pra curso de administração, alguma coisa. E quando a gente precisa de alguma pessoa, a gente fala, tem o Luciano, que é o cunhado Isaías, ele que cuida da FATEC aqui, né? A gente sempre liga lá, pergunta, ele é coordenador. Ó, tem alguém que saiu, que se destacou, né? Então, a gente pega nisso aí. Faça esse referente. Que legal, que legal. Isso aí ajuda muito. Ajuda. Compartilha um pouco. Ajuda. É o que a Bertolo tem, que vocês estão falando, né? De ajudar. Tem a Cipat, né? Eu já fui lá uma vez, né? Pra participar com vocês. É, então, que a gente é as palestrantes. A gente pega palestrante daqui. É, tudo. E teve um palestrante que... Tem um palestrante com temas da atualidade. Mas eu não tava nessa Cipat, mas teve um rapaz daqui que fez uma palestra muito boa. Ele é... Hoje ele é advogado. O que que ele é? Ele trabalha na prefeitura, né? Ele é da polícia, não é? Advogado? Advogado que ele é... Não, psicólogo ele é hoje. Psicólogo? É, ele era da polícia, ele dá umas palestras bacanas. Polícia, é... Guarda Municipal, não é? Era da Guarda. Ah, eu não sei. Vai desculpar, eu não vou falar o nome dele. Mas é interessante que vocês pegam, e não só de colocar algum conhecimento que tem de dentro, da fora, mas de fora pra dentro também. Sim. Com qual frequência vocês... É uma vez por ano? Uma vez por ano. É uma semana de Cipat. É uma semana. O que que vocês procuram todo ano levar pros colaboradores de vocês? Saúde, segurança no trabalho, tem palestra de saúde, tem palestra de segurança de trabalho, tem palestra interativa, que chama, né? Saúde mental, ergonometria, né? Posicionamento. É, é. Totalmente errado aqui, mas precisa colocar. Ah, é tudo tema da atualidade também, pra ajudar o colaborador, né? A higiene, tudo. Saúde mental também. Teve também saúde mental. E interagir melhor entre eles, né? É bacana. É, faz umas brincadeiras que une o grupo, né? Isso, une. Eu vou falar pra você, nós temos uma equipe muito unida, viu? É, tem. Muito unida. Top mesmo. Muito unida. Isso é importante demais. Só temos que agradecer esses colaboradores. Porque a rotatividade nossa é muito pequena. Muito pequena. É porque o pessoal que chega quer ficar, né? É, o pessoal pode ser que saia, que vá pra um outro... Lógico que sempre é que ninguém é perfeito, mas acredito que eles estão felizes, sim. Eu acho que, pelo assim, se você comparar aí uma construtora com a fábrica, a rotatividade da fábrica é muito pequena. Porque contém firma que você nem conhece o diretor, eles não estão... Estão distantes, né? Da realidade das pessoas. Eu falo, a gente é muito mais amigo que patrão, né? São muito presentes, né? A gente vai mais pelo coração do que pela razão. Ah, com certeza. E é por isso que tá até hoje aí, o pessoal pega, assume as responsabilidades e vai longe. Graças a Deus. Tem essa relação boa, né?